O nosso presidente da Câmara, Maurício, é saudar a todos que compõem aqui esse dispositivo de honra e saudar cada um de vocês, dizer e parabenizo por vocês estarem aqui prestigiando esse evento. Eu sei que muitas vezes as pessoas deixam de vir participar de uma inauguração dessa, que é tão importante, que às vezes as pessoas não percebem. Mas através da participação é que vocês vão abrindo somente para o conhecimento, para saber fazer a escolha dos seus representantes. E esses representantes vão ter o trabalho árduo pela frente, para fazer a transformação que tanto município precisa. E através desta transformação é que vai melhorar a qualidade de vida de cada um tetanês. Então, parabenizo o Maurício, que realmente surpreendeu diante às vezes críticas, que sofreu no início e não tinha capacidade, mas que hoje está aqui, realmente fazendo a inauguração à altura do que o corpo de Detânia merece. E é um dispositivo que às vezes as pessoas vão dizer, ah, mas não precisava disso. e um gabinete para o vereador para aqui. Veja bem, pessoal, as coisas vão mudando a cada ano. A tecnologia chegando, as transformações, as redes sociais, as informações. E a cada dia a cultura das pessoas também vai mudando. Lembro bem que aqui está presente também, ex-vereadores que já fizeram muito também com o Betânia, talvez o seu Filipe, com o Betânia. Lembro que vim mais cedo o seu Gilmar, o seu Filipe também. E eu acho que tem outros ex-vereadores, tem ex-prefeitos da Filipe, tem outros, né, outras pessoas que já fizeram parte da política. E talvez naquela época, construir um gabinete desse não seria tão importante. Porque a própria cultura em si, as pessoas, realmente não iam vir, jamais, né, participar ou estar em gabinete desse como vereador. Mas há os tempos foram mudando, foram se modernizando. E agora é necessário e é importante. Porque o vereador vai ter o seu local de pegar uma lei onde o exército possa enviar, ou até ele mesmo, né, com sugestões, fazer o seu papel de fato e ter um espaço para ele ter o tempo de analisar, buscar uma assessoria jurídica e a lei trocou um pouco. Assim como também atender a população que é, de fato, o nosso objetivo. Lembro também que mais cedo o deputado Lima esteve aqui, né, falando de suas ações de detânio. E, pessoal, as ações que um parlamentar indica, ou que o governador anuncia, ou as ações que o governo federal tem disponível para os municípios, elas não chegarão jamais se não tiver alguém aqui, um vereador, um prefeito, que vai atrás. Que for atrás várias e várias vezes da Terezinha, se precisa em Brasília, que vai realmente mandar ofícios, fazer documentos, resolver e cumprir toda aquela burocracia para que essas ações cheguem. E por isso que temos que saber escolher bem os nossos representantes. Porque muita gente ainda pensa que ser um político é fácil. Não é. Estou no final da minha carreira política, graças a Deus, com muita honra e muito feliz por essa oportunidade que o povo deu. Então, me servo esse ano com a sensação de ter cumprido, porque acredito muito na transformação. É através das obras, de obras importantes, que vêm para realmente transformar a vida das pessoas. Estou aqui muito feliz participando dessa inauguração, Maurício, de um terreno que doei dentro do município para a construção dessa obra. E fico muito feliz por você estar aqui hoje, cumprindo esse papel tão importante para a população. Dizer também que até o final do nosso mandato, temos muitas obras para inaugurar. Já faço o convite a cada um de atendentes para que nesse dia estejam presentes, para ver a importância dessas obras que é para a população. Porque nós estamos aqui para fazer obras elefantes brancos. Estamos aqui para fazer obras que realmente vai transformar a vida de vocês. Muito obrigado, parabéns mais uma vez e boa sorte com o final de semana a todos vocês.